Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como anda aqui o desenvolvimento das minhas vandas. Bom pessoal, tem bastante vanda emitindo haste floral, né? Olha ali, tem vanda florida, o enraizamento está muito bonito, acabou de regar agora, olha só, as raízes. Acabei de regar elas agora pessoal, aqui ó, essa daqui está com uma haste floral ali, vamos ver de cá, ó, está com uma haste floral aqui e está com uma outra haste para abrir aqui. A identificação dela, ó, gente, ela está muito bem enraizada, essa foi que eu postei a foto na comunidade que o pessoal pediu para eu mostrar. Essa daqui é uma vanda que eu tenho um carinho muito grande por ela, que veio do Maicon, lá do Rio de Janeiro, que mandou para mim de presente, olha a identificação dela, está muito bem enraizada e também está aqui vindo haste floral para florescer, é uma vanda roxa muito bonita, tá? Essa daqui pessoal é uma vanda que eu tenho um problema com ela, por quê? Ela já abortou três florações e agora lá em cima, que não vai dar para eu mostrar, ela começou a emitir uma haste, vamos ver se vai desenvolver. Depois eu mostro para vocês se isso acontecer. Essa daqui também é belíssima, olha só. E também está quase já para abrir, ó. Pessoal, se a luz não estiver boa, vocês me perdoem, é porque aqui agora bate sol, meu sombre tinha de 70%, viu? Então bate sol aqui agora até a tarde, até seis horas da tarde. Essa aqui é uma vanda, aqui atrás, que ela é enorme, se eu não estiver enganada, deixa eu mostrar a identificação dela para vocês. É uma, não sei se vai focar, eu sei que é madame ratana, pessoal, vamos ver se vai dar para vocês verem. Aí, ó, tá? Também não está emitindo haste floral essa, né? Essa, né? Essa daqui também veio lá do Rio de Janeiro do Maicon, está muito bem enraizada, ela chegou um pouquinho desidratada, mas já está muito saudável, emitiu folhas novas, ó. Está muito bonita, e ela provavelmente não vai florescer agora, porque ela floresceu faz pouco tempo, mas está muito bonita, né? Aqui a gente tem essa daqui florida, olha como está. Linda, né? Também já postei foto dela. É uma vanda que tem parte pequena, ó. E vou mostrar a identificação dela para vocês, ó. Por que é que é legal mostrar a identificação? Porque as vezes o pessoal interessa e quer comprar, né? Olha aí, como ela está linda. Essa daqui é uma Ione Blue, mas não está com haste. Aqui é um Rincon Stiles Red, tá? Rincon Stiles Giganteia Red. Essa é uma escocena, pessoal, que está terminando a floração, tá? Vou até já cortar a haste dela aqui. Essa é uma vanda vermelha. Deixa eu ver cadê a plaquinha dela para eu mostrar para vocês. Ó. Aqui também está vindo floração, ó. E eu vou mostrar para vocês depois tudo isso, viu? Aqui atrás a gente tem a Mimi Palmer, que é essa daqui de trás, que eu cortei a haste floral dela essa semana, tá? Ela já floresceu. Essa é uma vanda amarela, que ainda não está emitindo haste. Ela veio para mim. Ela abortou a primeira floração. Vamos ver se vai dar para ver. Espera aí. Ela abortou a primeira floração. Está com água ali. Mas acho que vai dar para ver, sim. Ela abortou a primeira floração, então creio eu que logo ela vai florescer de novo. Essa é a fragança, que ela é muito bonita. Ela já floresceu comigo. Ela deve estar para emitir haste floral de novo, né? Não sei. Vamos esperar para ver, mas... Provavelmente ela deve emitir haste floral logo, logo. Tá? Então, pessoal, olha aí. As vandas estão quase todas aí. Essa aqui não é minha. Essa é uma vanda que está aqui para recuperação. Ó, começou a emissão de raiz já, depois que eu trouxe. Vou devolver a hora que ela estiver bem recuperada. Ah, e temos aqui também a vanda gigante, ó. Está no cachepô de madeira. Emitindo raiz aqui. Ela descartou uma folha aqui. Está emitindo raiz. Ela está com o equipo, que é o gotejador. Mas está desligado. E está vindo uma haste floral aqui. Ela floresceu a última vez com duas hastes. Vamos ver se ela vai emitir outra, né? Ela emitiu da última vez duas hastes florais. Então, aí, pessoal, ó. Todas assim, bonitas. Como vocês estão vendo, as raízes todas saudáveis, ó. O que é muito importante, tá? Para o bom desenvolvimento. Muito importante. Aqui eu uso o ceacróp e o floração. Cada semana eu faço a aplicação de um. Uma semana eu uso ceacróp e na outra eu uso o floração, tá? E uma vez por mês eu faço a aplicação do cálcio, que é o forte equilíbrio. Essa logo vai abrir. Porque é muito importante fazer a aplicação de cálcio nas vandas aí, para o bom desenvolvimento, tá? E rega diária. Aqui, como é raiz aérea, eu rego duas vezes por dia. Então, é muito importante você atentar para a questão das regras também, para você ter raízes assim, ó. Olha isso. E manter a umidade do ambiente. O chão bem molhado, tá? Sempre, porque vanda de raiz aéreas gostam, né? Todas as orquídeas gostam de uma boa umidade do ambiente. Mas as vandas principalmente, tá? Então, é muito importante vocês se atentarem para essas questões. Gente, olha isso. Princesa, né? Olha lá. Logo teremos muitas flores aí, para mostrar para vocês. Nossa vanda gigante vai florescer. E olha que vanda linda. Logo a segunda haste ali dela abre também. E aí, eu vou voltar para mostrar para vocês todas essas florações que estão vindo aqui, tá? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Como pedido para eu mostrar minhas vandas. Tá aí. Lindas. Saudáveis. Né? Então, é isso. Deixa o like. Se inscreva. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Tá? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.